Aplausos 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 Aqueles do Brasil Aplausos E hoje eu acho que o Betinho, ele nada mais deve, de toda a felicidade que ele atendeu para todas as pessoas que ele conviveu. Eu acho que com o Betinho, com o J.J., com o J.J., com o J.J., e hoje ele está aqui, né, agradecido. E também é de ver muito, né, tudo que eu passei em pé no tempo. Eu pude ensinar, querer se adaptar, e treinar sempre com o Jorge do Betinho. Não posso falar isso porque eu não me pego perto. A gente sempre com o cara determinado, né, sempre esse estudo treinado. Eu acho que eu, como mestre, eu me sinto muito desocuprível. Eu, como uma pessoa que eu vejo, eu sou da sua comunicação, o Betinho. Eu acho que você, pela força de vontade, pela sua determinação, pela sua graça, pelo compromisso que você for, até hoje, pela carteira, né. É uma pessoa que é mais que merecedor, Betinho. Você, como uma pessoa que provou a tudo e a todos, né, o merecimento dessa nova estrada agora que você vai enfrentar, né. E também eu acho que o corpo do céu que você fez tudo isso, por todos os seus alunos, né. Todos os seus alunos devem ter um reconhecimento, né, e orgulho da sua pessoa. E isso você vai levar para o resto da vida, tá. Então, Betinho, o dia de hoje, bem-vindo a essa nova estrada da vida. Aplausos 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 E o de você é o que está contado E o D.C. eu voltava no C.E.L.I.U. 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 Eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Eu voltei, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Música 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 Música